O susto foi grande e pelas imagens podemos ter uma ideia aproximada do que houve a partir da explosão registrada na tarde desta segunda-feira no Lar dos Idosos, São Francisco de Assis, em Pato Branco. A violenta explosão aconteceu perto das duas horas da tarde e, por sorte, no local onde houve a maior propagação de energia, neste quarto não havia ninguém. No quarto ao lado, um idoso estava repousando, mas não se feriu. Por um momento, o cenário aqui no Lar dos Idosos, em Pato Branco, foi um cenário de guerra. A explosão foi violenta e até as pessoas entenderem o que estava acontecendo, houve muito temor pelo bem-estar dos servidores e dos idosos que aqui estavam. Por sorte, a explosão, apesar da violência, não feriu ninguém e agora o trabalho para restaurar, no primeiro momento, o telhado já está sendo realizado. O próximo passo será um levantamento para entender quais serão os recursos financeiros necessários para reformar a estrutura que foi abalada pela explosão. As causas da explosão ainda não foram identificadas. Segundo a presidente do Lar dos Idosos, Leonilda Giacomelli, o sistema havia passado por manutenção recentemente e talvez algo tenha ocorrido, provocando a explosão que destruiu o telhado e arremessou algumas placas a mais de 50 metros de altura, segundo testemunhas que estavam em uma obra próxima do Lar dos Idosos. Nossa, uma explosão assim horrível, horrível. A gente não sabia para onde correr, porque a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Explodiu o cano de água, água e vidro que caiu para todos os lados. Horrível. Explodiu o cano de água e vidro. Obrigado.